Fala aí pessoal! Hoje o embaixador no comando está aqui no CTH de Manaus dando continuidade nas dicas para a pilotagem ainda mais segura. E eu estou com uma convidada bem especial, né Lidera? É isso aí Leandro! E hoje a gente está para conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é um item que independente do modelo da moto a gente tem que usar, né Leandro? São vários estilos de moto e também de capacete. Bora lá para conhecer! Isso aí! Como a Lidera falou, o capacete é super importante. Além de obrigatório por lei, é imprescindível para a sua segurança. E você sabia que em pesquisas realizadas apontaram que 18% dos motociclistas não usam capacete principalmente em cidades aí do interior do país. Se usassem, poderiam reduzir em até 40% o risco de fatalidade em acidentes no trânsito. Então mesmo que vá só logo ali na esquina ou num trajeto que eu conheço ou está muito quente, nunca descuide. Vá sempre de capacete e também sempre afivelado. Capacete fechado é a máxima proteção para a sua cabeça em qualquer utilização urbana e principalmente rodoviária. E para você escolher o capacete, primeiro ponto, ele ser homologado, ele ter o selo do inmetro, vir com os refletivos que são obrigatórios por lei. Depois, toda a parte de forração interna que te dê mais conforto, se adapta à sua cabeça e principalmente entre justo. Capacete tem que ficar justo. Qualquer folga, caso de impacto, em vez de ele te salvar, te ajudar, ele pode te machucar. A viseira sempre fechada. Por isso você tem que manter ela limpa. Viseira fechada te garante mais segurança e também é obrigatório. E o capacete só vai funcionar. Você pode ter o melhor capacete do mundo, mas ele só vai ficar na sua cabeça se ele estiver preso. Sempre afivelado, justo aqui ao pescoço. Nunca saia, nem para ir logo ali, sem que o capacete esteja preso. E por último, a validade. A validade vai do seu bom senso, da sua utilização. O capacete caiu, o capacete está ressecado, ele já deve ser aposentado e você investir na sua segurança em um capacete novo. E agora a gente vai falar de um assunto que eu particularmente amo, que é viajar. E um capacete que ajuda muito para quem pega a estrada é o modelo modular. E uma das grandes facilidades dele é que na hora que você para num pedágio, ou mesmo para fazer um abastecimento, é só abrir e conversar. E depois disso, não esqueça de fechar ele para continuar a viagem. Outro item que a gente pode instalar nele para facilitar a comunicação é o intercomunicador. Facilita a comunicação com o garupa ou mesmo com outro motociclista. E uma dica que todo mundo me pergunta é como que eu faço com o cabelo compredo. Eu uso uma bandana, porque com ela fica mais fácil colocar e tirar o capacete, bem como o cabelo está lá bem preso e bonito quando a gente tira ele. E o capacete tem que sempre estar bem higienizado, tanto interno quanto externamente. Tem produtos específicos para isso, tanto para o capacete quanto para a viseira. Lembrando que tem produtos específicos para a viseira não embaçar, porque ela tem que estar sempre bem fechada. Agora um ponto muito importante de atenção. Se o seu capacete teve uma queda, ele já cumpriu o papel dele. Está na hora de trocar. Você vai usar a moto na terra, o ideal é um capacete off-road. Ele tem total proteção, a queixeira para impacto frontal. A aba vai dar aquela sombra para melhorar a sua visão. Fora que ele é muito mais amplo, a abertura, a refrigeração é muito boa, porque a gente está em baixa velocidade, melhora a nossa visão. E é um capacete de fácil limpeza. Você pode remover o forro, mas você nunca pode esquecer de usar o óculos de proteção e manter ele sempre fechado na fivela. E agora a gente vai falar de outro modelo de capacete, que é o aberto. Esse capacete tem um uso mais indicado para ambiente urbano e de baixa velocidade, em função dele ser mais arejado. Agora, se tu for pegar rodovia ou mesmo pilotar uma moto de maior cilindrada, o uso dele não é recomendado. E ao levar o garupa, não pode esquecer que o capacete tem seu uso obrigatório também. E lembrando, criança na garupa só a partir dos 10 anos de idade. Sem esquecer que o capacete tem que estar no tamanho ideal, bem ajustado e afivelado. E não importa se você vai rodar por mil quilômetros ou vai logo ali na esquina da sua casa. O capacete, além de obrigatório, é imprescindível e indispensável para a tua segurança. Pessoal, acompanhe os próximos episódios de Embaixador no Comando. A gente se vê lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho